Acompanhar. Então, fazendo a saudação oficial, sejam todos bem-vindos, eu sou Grace, assessora de comunicação do Colégio Santa Doroteia e da Escola Santa Doroteia Planalto, em nome da direção, dos professores, colegas, duas boas-vindas às famílias que chegam aqui conosco, aos professores que estão aqui, todo mundo querendo, de fato, aproveitar ao máximo esse momento, essa promoção da nossa equipe do SOI, do Serviço de Orientação Educacional, precisando justamente trazer aqui um olhar qualificado, orientações que possam dar mais tranquilidade para todo mundo, porque a gente sabe que o momento que a gente vive está aí, ainda sacudindo bastante as nossas vidas, né? Então, tudo que puder contribuir é muito bem-vindo. Eu já passo de imediato a palavra, então, para a nossa equipe do SOI, vou chamando um a um aqui para que eles deem o seu boa noite e, em seguida, a própria equipe encaminha, então, o nosso convidado de hoje, nosso palestrante. Então, vamos começar com a educação infantil. Boa noite, nossa orientadora Ana Paula. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que essa noite seja muito produtiva para todos, né? Pensamos nesse tema e nesse convidado com muito carinho, para que seja atendido a muitas questões que entendemos que são aflições das famílias e que a gente vem percebendo, nesse contato com as famílias e com as crianças, que é uma necessidade. Então, a gente espera que vocês possam participar, sabemos que vocês já enviaram algumas questões, mas que vocês também possam, né? Comunicar algumas ansiedades de vocês também relacionadas ao desenvolvimento das crianças e que tenhamos uma ótima noite de discussões. Sem dúvida. E já vamos dar boa noite, então, para a nossa orientadora de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Boa noite, Daniela. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente pensou, como a Ana disse, com muito carinho em cada questão, em cada contribuição que vocês trouxeram. Então, acho que tem tudo aí para ser uma noite com muitas informações, orientações. Vamos aproveitar, então. Como está dando para perceber, estamos com toda a nossa equipe do SOI aqui, porque, de fato, se buscou contemplar aqui questões de todos os nossos níveis, né? Da educação infantil ao ensino médio, os próprios orientadores, então, depois vão dando esse encaminhamento. Mas, se surgir depois, ao final, alguma outra questão, nosso chat está aqui aberto, pode ser encaminhado na medida do possível. Eu depois também levo as questões para que o nosso convidado possa responder, caso não tenham sido contemplados já no decorrer da nossa conversa. E aí, já passo a palavra para o nosso orientador de quarto, quinto, sexto e sétimo ano, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Grace. Boa noite, prezados colegas. Queridas famílias. É um tema extremamente importante, né? Poder falar sobre a saúde mental. E falar de saúde mental é poder pensar também em qualidade de vida. Entre tantos fatores que nos preocupam, principalmente com essa geração, essa nova geração que chega. Independente da pandemia, nós já temos preocupações importantes, né? Nas questões digitais, questões relacionadas a sono. Enfim, será uma noite extremamente prazerosa e oportuna da gente poder fazer um debate em alto nível aí com a presença do doutor Cristiano. Ótimo. E Daniel Castilhos, nosso orientador de oitavo, nono, ensino médio. Daniel, boa noite. Isso aí, então. Boa noite. Então, agradeço ao doutor Cristiano aí esse nosso convite. É um médico que tem sido um parceiro da escola. E eu acho que isso também diz, né? Também desse nosso encontro agora com toda a nossa comunidade, né, doutor Cristiano. E também falo, né, também do nosso desejo, né? Nós estamos aí acompanhando essa nova forma de viver. E pensava hoje pela manhã com a minha equipe aqui de orientadores, né? A escola é um dos poucos lugares, se não o único lugar onde todos os ciclos vitais se encontram. As crianças pequenas lá da educação infantil, que ainda dependem muito, né, do contato, do cuidado e da própria subjetividade dos professores. Os alunos, então, das séries iniciais, que começam num processo também de independência, né, de autoconhecimento, né, de uma segurança subjetiva para que se possa também, né, se desprender, né, então, desses professores. Os nossos adolescentes, né, Tiago, né, que precisam também se colocar de uma forma questionadora no mundo, que é um pouco o lugar do adolescente, que são os sujeitos que reinventam. Inclusive, na pandemia, eles já conheciam boa parte das nossas tecnologias. Então, eles já estavam um passo à frente por ter e simbolizar, então, essa forma questionadora de estar no mundo, que é conhecer algo que os adultos não conhecem, né? No entanto, né, temos nossos professores, né, então, adultos nas diferentes faixas etárias e ciclos de vida e também as famílias, né, e a pandemia condensou tudo isso porque a gente teve que cuidar de todo mundo. Cuidar da criança pequena, né, os pais tendo que cuidar dos avós. Então, a escola, né, talvez seja um lugar onde todos os ciclos estejam se encontrando, né? Estar contigo aqui, doutor, é, então, poder falar de uma forma, a gente sabe que é de uma forma abrangente, sobre a saúde mental, falando, então, da infância e da adolescência. Nós aqui tentando fazer alguns recortes com o nosso contexto da escola, né? Então, o doutor Cristiano, então, queridas famílias, ele é médico, especialista, então, em psiquiatria, né? Pela Universidade de Federal do Grande do Sul, pelo Instituto de Clínicas, né, doutor? Depois você também pode contemplar. É membro graduado, então, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? Que também é uma outra área que vem falar também da questão da própria subjetividade, né? Então, passa a palavra ao senhor, né, que a gente possa também conversar nessa noite. Boa noite, então. Boa noite aos pais, aos professores, aos orientadores, né? Muito obrigado, obrigado especial ao Daniel, que é o orientador que me fez o convite para participar hoje dessa atividade, né? O meu nome é Cristiano Frank, eu sou médico, sou especialista em psiquiatria da infância e adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou membro graduado em psicanálise na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Essa atividade, ela foi pensada como uma oportunidade para a gente poder refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Quando as crianças e os adolescentes finalmente estão podendo retornar às atividades escolares com maior segurança. Após uma grande parcela, os professores já terem sido vacinados. Eu vi que no Instagram do Santa Doroteia, o percentual de professores vacinados com a primeira dose é de 100%, né? Assim como também muitos pais e familiares das crianças e adolescentes também, cada vez mais, recebem a primeira e a segunda dose da vacinação contra o Covid. O momento, então, é de reencontro. Entretanto, não é bem o reencontro que a gente gostaria que estivesse acontecendo. Algumas escolas, eu acho que todas, por ser essa uma orientação que preserva a vida, espalham pelos corredores cartazes de várias maneiras, que de várias maneiras trazem a mesma comunicação. Não podemos dar as mãos. Ou orientam os monitores a manter uma vigilância contínua em relação aos contatos físicos e proximidade entre as crianças e os adolescentes. Uma situação impensável, que poderia, antes da pandemia, no máximo, fazer parte de um filme, um filme angustiante de ficção científica. Todos tivemos que nos adaptar aceleradamente ao que vem sendo chamado do novo normal. Eu penso que aqui cabe ressaltar um aspecto importante em relação ao que, então, podemos chamar do normal anterior. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde vinha repetidamente assinalando que a saúde mental deveria ter destaque especial no campo da saúde coletiva em escala internacional. A depressão foi considerada, desde então, desde 2018, o maior problema de saúde pública, do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente pode ver que o normal em que a gente vivia não era bem normal que a gente imagina. Que imaginamos que seria um bom normal. E o advento da pandemia transformou o que já se configurava como uma situação complicada em uma situação dramática. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto da COVID, SARS-CoV-2, como começou a ser chamada, como uma pandemia. Aí, nos meses de maio e junho do ano passado, de 2020, a Organização Mundial da Saúde se pronunciou publicamente sobre a importância da questão da saúde mental, sobre os efeitos psíquicos da pandemia, sobre os indivíduos, pelo grande estresse desencadeado pela doença da pandemia. Paralelo a esse pronunciamento, pesquisadores por todo o mundo iniciaram trabalhos que buscam identificar os fatores envolvidos no aumento do sofrimento mental na população em geral e também nas crianças e nos adolescentes. Os mais diferentes autores verificam que a situação pandêmica, em termos de saúde mental, resulta similar em termos de sobrecarga emocional a desastres ambientais como terremotos, tsunamis, migrações forçadas, gerando quadros de sofrimento emocional, de trauma por estresse. A preocupação com essa situação é extremamente importante pela correlação forte que existe entre as experiências adversas na infância e quadros graves de transtorno emocional na vida adulta ou de sofrimento psicológico significativo. Então, experiências adversas na infância predispõem a um aumento de risco de depressão no indivíduo adulto, aumento de risco de suicídio no indivíduo adulto, é fator preditivo para risco de obesidade na adolescência inicial, ao uso patológico de álcool, ao risco de abuso de substâncias, ao desenvolvimento do uso de fumo. Então, vocês veem como a situação é muito importante que toda a comunidade, e nisso a escola está abrindo esse espaço, é bem significativo como um posicionamento coletivo para a gente identificar cada vez mais situações que merecem uma atenção especial. Eu vou apresentar agora alguns sinais e sintomas que podem servir como alerta à preocupação em relação ao sofrimento emocional de crianças e adolescentes. A presença desses sinais e sintomas não significa um diagnóstico psiquiátrico. Eles sim indicam que a avaliação para um profissional de saúde mental, da psicologia ou da psiquiatria, pode ser necessária. Então, são só sinais e sintomas. Não são, vamos dizer assim, não é um quadro diagnóstico. Deixa eu só compartilhar aqui. Está certinho? Estão vendo? Estamos vendo. Só estamos vendo a área de edição. Agora sim. Agora está direito em a área de apresentação. Então, sinais e sintomas de alerta para sofrimento emocional em crianças e adolescentes. Os sinais e sintomas de alerta para infância. São três grupos de sinais e sintomas. Para infância, para crianças em idade escolar. Então, infância aqui, desrespeito à pré-escola. Então, abaixo de seis anos. Sete, seis anos. E depois para a adolescência. Atraso no desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal. Hiperatividade. Incapacidade de parar quieto. Falta de habilidade social e de estabelecer relações de empatia. Agressividade intensa. Se estiver muito rápido, alguém me avisa, por favor. Eu dou uma freada, tá? Mas, por enquanto, está ótimo. Nesse ritmo estamos acompanhando bem, doutor. Seguimos com os sintomas na infância. Crises de birra, que pioram ao longo do tempo. Incapacidade de lidar com frustrações e com a crítica. Isolamento social e perda de interesses. Regressão das aquisições já estabelecidas. Demora em desenvolver o controle esfinteriano. Recusa alimentar e alteração no padrão de sono. Recusem se afastar de figuras de referência. Estranhamento exagerado de pessoas pouco familiares. Agora, esses foram os sinais de sintomas de alerta na infância. Aqui eu apresento sinais de sintomas de alerta para as crianças em idade escolar. Medos exagerados e sem fundamentação. Enurese e empoprese. Isso aqui são termos técnicos, né? Então, eu só assim para explicar que enurese é a dificuldade em controlar o xixi, né? Ou, vamos dizer assim, a criança libera o xixi num lugar que não é apropriado. Ou porque ela não consegue segurar. Ou porque ela faz de propósito, tá? E esse diagnóstico, para afirmar esse diagnóstico, a criança tem que ter mais de 5 anos. E a encoprese, também a criança começa a perder cocô, começa a perder fezes. Vamos dizer assim, por não conseguir segurar as fezes ou por soltar de propósito em local não apropriado. E para esse diagnóstico ser, para existir o diagnóstico, a criança tem que ter mais de 4 anos. Dificuldade com alimentação. Dificuldade de socialização. Dificuldades escolares e de aprendizado. Timidez excessiva e recuso escolar. Oposição e desafio de autoridade. Dificuldade de estabelecer vínculos duradouros na escola e no ambiente social. Dificuldade de se afastar dos pais. Agora eu vou apresentar, então, sinais e sintomas de alerta no período da adolescência. Agressividade, rebeldia e violência. Ameaça e perda do controle dos pais. Graves problemas comportamentais na escola. Não está avançando aqui. Tristeza, isolamento, ideias e atitudes mórbidas. Medo de exposição e da crítica. Dificuldades sociais. Baixa autoestima. Distorção da autoimagem. Dificuldades escolares decorrentes da desatenção. Falta de habilidade para acompanhar os colegas. Defasagem em relação ao grupo. Atividades ilegais. Atitudes de vandalismo. Envolvimento em gangues. Falta de diálogo em casa. Incapacidade de solução dos problemas cotidianos. Fiz um desenho. Deixa eu parar aqui. Parou o compartilhamento? Parou. Esses sinais e sintomas, eles devem ser pensados como um sinal amarelo. Um sinal de atenção. São sinais de que as crianças ou os adolescentes estão passando por um momento de estresse. Doença mental sempre diz respeito à permanência desses sinais e sintomas ao longo do tempo. E não à sua apresentação eventual. ou mesmo periódica. Além disso, para a doença mental se estabelecer, então, precisa desses sinais ao longo do tempo. E também, que cada um deles tenha uma dimensão grave. cada situação individual tem que ser cuidadosamente observada quanto à sua gravidade na vida da criança ou adolescente. e também para a identificação ou não de um fator estressor. O desenvolvimento de uma doença mental vai levar em conta a inter-relação complexa entre uma tendência genética do indivíduo, um fator estressante, e as capacidades pessoais de manejo do estresse, o que se chama de resiliência. Bem como a qualidade das capacidades do entorno social da criança ou do adolescente. A família, os amigos, a escola. A pandemia foi criando progressivamente fatores estressantes muito significativos. O afastamento físico dentro das famílias e consequente diminuição da rede de ajuda familiar da família nuclear. O distanciamento dos avós. A perda de familiares. E o luto complicado pela não possibilidade de se despedir dos familiares adequadamente. A internação por Covid e os sintomas pós-Covid. Dificuldades econômicas muito importantes. Brigas familiares pela convivência mais intensa. E assim, se vai uma lista de questões de estresse muito significativo, todos acontecendo dentro de casa e todos implicando na vida mental das crianças. Então, todas essas situações são fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. E as famílias devem ficar atentas ao surgimento e permanência de sinais e sintomas que evidenciam o sofrimento emocional. Eu vou trazer agora um ponto para reflexão. Um ponto que eu vou destacar. Que eu acredito que é essencial no contexto atual como um fator desencadente do sofrimento emocional. E, consequentemente, risco para a doença mental na infância e na adolescência. O distanciamento físico. Se vê cada vez mais que o desenvolvimento humano é algo que acontece na interação entre as pessoas. Desde a mais fundamental de todas as relações, a do bebê com a mãe, a relação que fica como uma espécie de pano de fundo, essa, do bebê com sua mãe, então é uma relação que fica como uma espécie de pano de fundo da existência pessoal de cada um de nós. Até o mais sofisticado manejo pessoal em tempos de crise. A relação com pessoas significativas da nossa história está sempre presente. Essa é a evidência que faz com que cada vez mais áreas que antes pensavam e pesquisavam separadamente, hoje em dia trabalham conjuntamente encontrando uma perspectiva mais ampla sobre o desenvolvimento humano. Como exemplo, eu trago um trabalho do psicólogo americano, Luiz Cozzolino. Ele interliga as neurociências e a psicologia psicanalítica. Ele trabalha com uma ideia do que ele chama do cérebro social. Com essa ideia do cérebro social, ele mostra que o cérebro seria um órgão social de adaptação, construído através das interações com os outros. Então, não existiriam cérebros humanos individuais. Os cérebros somente existem dentro de redes interligadas com outros cérebros. Então, o que isso significa? que os relacionamentos são o nosso habitat natural. O nosso cérebro é moldado como um reflexo de um sistema interligado entre a criança, os cuidadores e a comunidade. Um outro exemplo é a existência de claras evidências científicas de que o aprendizado infantil ocorre melhor através das brincadeiras, das trocas afetivas que estão ocorrendo no momento em que as pessoas se encontram para brincar ou compartilhar experiências. Essas ideias têm um paralelo com a noção de cuidado ambiental. A importância, então, de pensar o ambiente emocional doméstico e escolar que estamos recriando diariamente para acolher nossos filhos e filhas. Somos seres sociais e por isso que o isolamento físico é um fator de doença emocional. Mas esse distanciamento físico não é total. A pandemia, me parece, está durando o tempo suficiente para que as famílias olhem para dentro, para dentro de suas relações mais próximas, para dentro de suas casas. As pessoas, de uma forma ou de outra, estão se adaptando à pandemia. Há um pequeno período na vida das famílias ou dos indivíduos em que esse olhar para dentro é perfeitamente aceitável, tanto pela sociedade quanto pelos indivíduos e suas famílias, da preparação para o nascimento de um bebê. Nesse período, tudo pode parar em função da futura mãe e do ser que nela cresce. Mas é permitido, nas situações favoráveis, muitas das possibilidades de atenção que, por vezes, espero que aqui eu esteja sendo um pouco pessimista, que, por vezes, só nesse momento acontecem essa atenção especial. Um local especial para descanso, uma comidinha especial, cuidados contínuos pela situação de gestar dentro de si um outro ser. A própria mãe entra num estado único. Quanto mais avançada a gestação, mais conectada a futura mãe vai ficando com a criança que agora está dentro de si, de si mesma. A mãe vai se preparando para sintonizar afetivamente com o seu nenê. Já há uma troca afetiva em andamento. Após o nascimento, todo esse voltar-se para dentro para dentro de si e em sintonia com o bebê, pode também ser acompanhado pelo voltar-se para dentro da família em construção. Pai e mãe, quando as coisas vão bem, se encontram no bebê. Eu não estou dizendo nenhuma novidade para todos que estão participando dessa atividade nessa noite. Todos, de uma forma ou de outra, sabem do que eu estou falando. O que eu quero ressaltar é que, no processo de crescimento, as crianças e os adolescentes seguem tendo, em maior ou menor medida, uns mais, outros menos, mas todos seguem tendo, necessidade de um olhar para si, de um olhar para a intimidade única que apresenta aquele ou aquela pessoa em particular. Um olhar que encontre o que são a filha ou o filho no momento presente. Toda situação de estresse para as crianças ou adolescentes são situações em que suas próprias capacidades não foram suficientes para dar conta do que está acontecendo, seja no ambiente social, seja na sua vida emocional. Portanto, o olhar atento, o olhar para a pessoa, tem como objetivo principal abrir canais de comunicação. A grande diferença entre o bebê e as crianças maiores, assim como os adolescentes, é que estes já possuem alguma capacidade pessoal de manejo do estresse. O olhar atento é uma evidência de que a pessoa é importante. É importante se sentir importante para aqueles que a gente ama. Isso acontece se a criança ou o adolescente sente que há sintonia afetiva, sente que os pais estão procurando entender o que ela ou ele está passando. Muito importante aqui dois pontos. Primeiro, que a atenção contínua é impossível. Tem um psicanalista pediatra em inglês, que é o Inicott, ele gostava de um termo suficientemente bom. ou seja, esse é o termo, suficientemente bom. Ou seja, não há um estado ideal de cuidado. O cuidado ambiental ideal seria algo a ser buscado, mas já de saída sabe-se impossível atingi-lo. O cuidado ambiental bom o suficiente é aquele que surge quando os pais tentam entender os seus filhos. essa é a busca possível, tentar a sintonia. Tentar a sintonia. No sentido de uma tentativa, vamos dizer assim, eu vou repetir um pouco isso porque acho que isso é uma das coisas mais importantes. As pessoas, às vezes, ficam com uma ideia de que nunca pode acontecer um desencontro. Na realidade, não é bem isso que eu estou dizendo, com a ideia do suficientemente bom. A gente tenta o máximo possível sabendo que o máximo é impossível. Isso dá sensação às crianças e aos adolescentes que eles são importantes. Não esperem encontrar a sintonia. Ela é rara, mas busquem o mais frequentemente possível. Sabemos o quanto é importante as preocupações com o futuro dos filhos. Estamos aqui hoje falando num colégio. Entretanto, a vida sempre está acontecendo no momento presente. As atenções pontuais, as produções diárias das crianças, a dedicação aos momentos de interação que os filhos solicitam são a forma como ajudamos o nascer das novas capacidades neles. A confiança em si e no entorno, a resiliência tão desejada atualmente, a capacidade de empatia, a capacidade de sentir que a vida vale a pena, todos esses desenvolvimentos são facilitados pelo investimento emocional dos pais em seus filhos e filhas. Essa pode ser a grande vitória sobre o vírus, este que nem ser chega a ser redescobrir o momento do nascimento diário de cada um. A princípio é o que eu tenho para, eu tenho isso, que eu trouxe para a gente começar a conversar. Eu sei que o pessoal organizou algumas questões, A equipe do SOI já está postos aqui, porque já foram encaminhando algumas questões e eu, de metida aqui, doutor Cristiano, já antes de passar a palavra para eles, vou só querer salientar também como mãe. Como foi importante já lhe ouvir dizer isso, que a busca, a demonstração clara do empenho dos pais já é uma grande chave para o sucesso de toda essa angústia, porque a gente observa e eu atuo só na comunicação da escola, mas até por isso também circulo por todos os segmentos aqui e é uma das grandes angústias também dos nossos educadores, a gente acha que às vezes está só tentando, tentando e não está conseguindo resultados e foi muito bom lhe ouvir sobre isso, mas só para fazer essa parte, porque eu acho que é uma coisa que realmente toca no coração de todo mundo aqui e já passa a palavra então para a equipe do SOI, não sei se o Daniel que vai conduzindo, deixo com vocês agora. Só queria comentar depois a respeito disso, essa também é a questão das crianças e dos adolescentes, eles estão sempre tentando acertar, entretanto, a comunicação tem algo que, dependendo da perspectiva que se olha, pode ser vista como uma tragédia ou uma vantagem, que a comunicação nunca atinge o seu objetivo total, a comunicação ela sempre deixa algo de não dito, de não compreendido, então, a gente está sempre tentando de novo, a gente está sempre tentando de novo, então, quando a gente assume essa perspectiva em relação aos filhos, a gente oferece um modelo de viver, não há problema, porque as crianças, os adolescentes e os adultos também se incomodam muito em não acertar, mas na infância e na adolescência isso pode ser até traumático, então, a gente oferece esse modelo de tentar acertar e não que a gente tem que ficar falando disso, é um modelo que vai passando nas entrelinhas. Está ótimo, então, equipe com vocês aqui. O doutor Cristiano estava absorvido pela sua fala e a gente pensa e a neurociência transita muito dizendo ali que os primeiros anos de vida da criança são anos cujas janelas de oportunidades cerebrais estão em franco desenvolvimento, especialmente nas questões relacionadas ao desenvolvimento neuronal, bainha de melina e a gente sabe que o afeto é um componente super importante que o senhor trouxe na fala e que promove a saúde mental e também a biologia cerebral. Pois bem, nesse momento de pandemia, muitas das famílias ficaram imersas nos seus afazeres, com as preocupações do próximo dia, ou seja, preocupações relacionadas ao futuro e muitas das nossas crianças ficaram mais submetidas à exposição das mídias, das mídias eletrônicas, da internet e com isso alterando também a rotina de sono e a gente viu aí na sua explicação que o sono também altera um aparato neurobiológico que vai culminar ali um aumento de ansiedade, uma modificação no humor e consequentemente também repercutindo nas dificuldades de aprendizagem. Pois bem, como as famílias podem estar mais atentas enquanto sociedade, enquanto aldeia local e qual o melhor caminho para as famílias abordarem essa temática em relação à utilização das mídias, ao estabelecimento de horários em relação a essas crianças, principalmente crianças da primeira janela de oportunidades cerebrais, crianças do zero aos seis anos, cujo impacto também é bastante importante através da sua fala. Sim, entendi, Thiago. Bom, as crianças pequenas, quanto mais pequena é a criança, mais ligada ela está aos pais e aos cuidadores. A situação de quarentena aumentou muito a demanda pelos pais pela ausência das trocas que ocorriam na escola. Porque muitas crianças tem muitas crianças que do zero ao seis não... Na realidade, a pré-escola, não sei, não me lembro no colégio se a pré-escola que idade começa, mas quando a criança está na pré-escola ela tem muitas trocas acontecendo que atenua essa demanda pelos pais. Fica mais fácil. essas crianças têm um menor manejo das emoções pessoais e muitas vezes não sabem ainda como nomear o que está acontecendo. Por que elas se sentem tristes, irritadas, ansiosas? Elas são iniciantes nessa tarefa fundamental de transformar em linguagem as suas questões pessoais. muitas vezes ocorre de elas comunicar sobre as suas tensões através de um desenho ou uma brincadeira sozinhos conversando consigo próprios com seu animalzinho de estimação com uma boneca ou um brinquedinho especial. as crianças também elas se estão sofrendo elas têm já existe uma certa dificuldade de aceitar os limites. Se elas estão sofrendo isso aumenta bastante. Agora os limites são necessários ao desenvolvimento humano. É importante que os pais consigam estabelecer limites dos horários o que pode ser feito na casa o que não pode. Penso que um aspecto muito importante é a percepção do pai do que esperar das crianças pequenas de tentar como eu falei antes sintonizar com elas. Elas estão aprendendo a manejar as emoções o aprendizado é sempre uma situação que acontece numa situação de crise o aprendizado nunca é algo tranquilo cada momento de turbulência que é manejado pela família resulta num crescimento emocional. Isso é uma coisa muito importante. As turbulências que acontecem em casa elas não necessariamente são negativas elas são tentativas da família entrar em sintonia tentativas da família criar situações de crescimento emocional. Então isso é importante porque as crianças vão aprender isso que eu estava falando antes vão aprender com esse modelo modelo de tentar se encontrar tentar entrar em sintonia. As crianças vão aprender elas vão aprender em relação a como é que os pais lidam com a turbulência. Isso vai ser o modelo que elas vão carregar. Mais adiante elas vão lidar vão usar esse modelo seja positivo ou seja negativo. As crianças usam sempre o modelo que é apresentado. Não interessa se o modelo é negativo elas vão usar aquele modelo. eu entendo que tentar trazer para a conversação o mal-estar que surgiu é sempre a melhor opção. Caso não seja possível no primeiro momento é importante retomar a situação de uma forma leve tipo daí o menino ou a menina teve lá uma crise de birra tocou tudo no chão ou de noite não quis seguir as recomendações o que a família estava decidindo que é o mais apropriado aí ficar brabo naquele momento talvez não seja interessante conversar mas logo depois o que será que aconteceu o que será que ficou tão brabo não necessariamente a gente precisa esperar uma resposta mas isso sinaliza a existência de outras formas de lidar com a situação que é a conversação para mim essa é uma questão fundamental as rotinas também são importantes claro que cada família tem uma rotina própria e a pandemia alterou todas as rotinas a família vai progressivamente encontrar a melhor rotina que funciona para aquela família em especial até pouco tempo a gente não sabia a aula é híbrida ou pode ir na aula ou não pode ir na aula se pode ir na aula ah que bom então os pais podem trabalhar se não pode ir na aula que horror como é que a gente vai fazer quem é que vai ficar cuidando da pessoa em casa então a rotina é uma coisa que a gente ainda está em vias de saber qual é que é a melhor rotina para a pandemia acho que é isso não sei se tem alguma outra questão que ficou doutor Cristiano acho que é bem importante isso que você fala sobre a questão da rotina de cada família vai se organizando conforme essa rotina e eu acho que esse momento que a gente viveu o que a gente tem ouvido de muitas famílias é que elas se organizaram de formas muito diferentes em questão da rotina as crianças acabaram ficando muito mais tempo expostas aos eletrônicos principalmente o que a gente tem visto muito na educação infantil essa exposição aos eletrônicos os pais falam muito da ansiedade das crianças essa necessidade do imediatismo porque a gente entende que esses jogos mais eletrônicos a internet está tudo ali muito disponível e tudo muito rápido a partir do momento que eu volto para a escola lidar com algumas frustrações de espera da relação com o outro muitas crianças ficaram completamente sem muitas relações com os pares e essa é o quanto é importante para a regula então se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso como retomar também esses momentos com as crianças as famílias eu acho que muitas vezes se sentem perdidas entre tantos sentimentos da criança exatamente por elas não saberem nomear mas eu acho que também é um momento da gente ir retomando aos poucos algumas coisas da rotina algumas questões dessa nomeação dos sentimentos e dessa ansiedade que as crianças estão demonstrando muito tanto na escola quanto em casa e também eu vejo os pais na dúvida e agora o que eu faço eu deixo nos eletrônicos eu não deixo porque é uma necessidade da criança também mas ao mesmo tempo a gente entende os impactos que isso causa no desenvolvimento e nas questões de resoluções dos conflitos sim Ana Paula essa questão é bem importante dos eletrônicos e tem a gente vem vendo que os eletrônicos eles criam um problema de dependência de adição muito semelhante com todas as características de apresentação ao uso de substâncias os eletrônicos eles eles é um problema quando por exemplo uma criança usa os eletrônicos e deixa de lado a sua criatividade pessoal ou seja quando tudo que vem de criativo vem a partir dos eletrônicos a criança para de fazer outras coisas o eletrônico entrega tudo pronto o eletrônico as mídias sociais o youtube tiktok basicamente esses tem programas de youtuber para todas as idades e aqui tem essa questão de o imediatismo em relação ao uso dessas plataformas que realmente elas estão ali disponíveis a qualquer momento então a criança fica um pouco mal acostumada vamos dizer assim então quanto aos usos eletrônicos essa é uma briga que a gente não tem como fugir porque ainda mais com crianças muito pequenas adolescentes já é outra história mas com crianças muito pequenas a gente vamos dizer assim eles acabam nos infernizando para ficar mais com os eletrônicos é uma briga muito desgastante mas ela tem que ser comprada porque o dano para a criança é muito grande então assim não tem meios diferentes de comprar a briga a gente tem que estabelecer um limite diário a gente tem que controlar o horário do limite e é um problema porque por exemplo se tu vai controlar lá meia hora quarenta minutos tu já sabe que tu vai ter tu né o adulto meia hora quarenta minutos para jantar meia hora quarenta minutos para ler o negócio meia hora quarenta minutos para namorar e deu porque depois o tiro eletrônico é uma briga entende então é uma é uma questão muito importante né então a gente tem que explicar aos pequenos né que temos muitas outras coisas para fazer muitas coisas interessantes para fazer a gente pode pintar a gente pode desenhar a gente pode dançar a gente pode olhar um filme juntos a gente pode ler histórias né só que isso vai trazer sempre essa questão fundamental que é os pais ou os cuidadores eles são colocados numa necessidade de se envolver mais no cotidiano da criança não tem outro jeito porque a gente não a gente não tem como tirar o eletrônico e não dar nada em troca não tira o eletrônico me dá isso aqui né e te vira não aquela criança vai vai querer a gente os pais né mas é uma questão muito delicada tem que ser encarada de frente pelas famílias porque as crianças entram num uso aditivo em relação aos eletrônicos então eu acho assim que tem se estabelece limites de horários né e eventualmente dias em que não tem eletrônico hoje é um dia que não tem eletrônico ah esse final de semana não vai ter vamos viajar não vai levar eletrônico sei lá cada família vai encontrar um jeito né mas pra criança porque tem crianças por exemplo que não não andam mais pelo seu quarto pra olhar os brinquedos de cada época sabe aquela coisa uma criança de oito anos ela ela pode em um momento passear pela casa olhar o que ela tinha em cada época se ela tem um eletrônico na mão ela não faz isso né então ela não entra em contato criativo com a sua própria seu patrimônio cultural emocional tudo é feito através do eletrônico né não sei se é isso que sobre isso que tu tava falando sim sim me respondeu sim é eu acho que é uma discussão que a gente que a gente já tem há um longo tempo e ela se intensificou agora nesse momento que as crianças ficaram mais tempo em casa ficaram muito tempo na frente dos eletrônicos né de como fazer essa transição agora pra achar outros outros meios da criança ser mais criativa dela brincar que não com os eletrônicos muito obrigada por esclarecer a transição ela ela não só tem uma parte que é fazer transição as crianças não querem fazer transição então é porque justamente o eletrônico ele oferece muito muito estímulo né uma criança por exemplo uma criança que antes brincava muito com o seu com a sua boneca o seu o seu carrinho ela pega um eletrônico que tem lá várias coisas pra ela fazer aquilo ali deixa sabe ela deixa é que nem uma criança muito pequena que prova açúcar né ela essa criança ela não quer mais provar mais nada com açúcar né então a gente tem que comprar essa batalha né pra ajudá-la a redescobrir o valor do seu patrimônio cultural que tá lá no seu quarto na sua estante os brinquedos né essas coisas doutor Cristiano agora falando um pouco sobre os nossos adolescentes né o que que tu tem assim escutado na tua experiência clínica né assim em relação a essa demanda né que eles têm nos trazido aqui na escola né alguns foram se construindo adolescentes durante esse percurso do ponto de vista da palavra adolescência que é a mudança de identidade junto disso também a própria puberdade né que é uma questão também biológica né alguns adolescentes então né se afastaram né de tal maneira da escola que também talvez possa ter acentuado então esses sentimentos de tristeza né sentimentos de vazio o apagamento da própria subjetividade porque algumas famílias né se veem agora também com essa questão né de como fazer com que o meu filho consiga se reconectar com a sua vida social né mas ao mesmo tempo tem esses obstáculos né que era a própria adolescência que nós já conhecíamos né então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também trazendo assim os elementos né que tu tem escutado em relação ao aumento dessas patologias né dos estados de tristeza de melancolia da própria depressão é assim tem tudo que impacta na família né nos pais impacta também na criança nos adolescentes tem acontecido realmente mais casos né a pandemia resultou no aumento de casos de depressão e ansiedade em adolescentes os comportamentos aditivos também são uma preocupação uso de drogas álcool uso patológico de mídias digitais tudo isso está acontecendo e os adolescentes que já tinham dificuldades emocionais são os que mais adoecem né os que mais estão adoecendo nesse período de quarentena o adolescente que acaba aceitando ficar mais em casa né agora por exemplo agora há uma retomada das vivências sociais a vida do adolescente fora de casa é fundamental né a vida na escola a vida nos clubes as saídas para a rua controlados ou não né porque a grande tarefa do adolescente nesse interjogo é esse interjogo entre as vivências com os grupos de amigos e o questionamento das leis e modos de existência dos modelos familiares então o adolescente precisa de campo para sentir que está em busca da própria identidade o grupo é fundamental então o período da pandemia isso foi o que mais foi retirado dos adolescentes o resultado é que os conflitos dentro de casa se ampliaram muito toda a busca por uma razão de ser a busca por uma razão de viver o desejo de mudar o mundo parece que tudo está em suspenso a demora em retornar à escola mantém essa situação uma coisa importante que as famílias podem pensar em proporcionar para os adolescentes são os espaços terapêuticos fazer uma avaliação daqui a pouco um trabalho com essa pessoa dentro de um consultório psicológico ou a escola pode trabalhar também com dinâmicas para tentar aproximar os adolescentes e debater sentimentos trazer para trazer à tona o que os adolescentes estão sentindo falar sobre ansiedade falar sobre solidão falar sobre medo do futuro falar sobre transformação desamparo transformar esses sentimentos negativos que os adolescentes sentem como sentimentos negativos em fontes de reflexão sobre a vida deles até agora esses espaços de reflexão que a escola pode proporcionar eles são vamos dizer assim eles aumentam uma área de reflexão sobre sobre si próprio isso ajuda no processo de construção da identidade pessoal e isso tranquiliza o adolescente porque ele tem essa necessidade primordial que é tentar dar um nome para aquilo que ele é nesse momento o que ele foi não existe mais ele não não se identifica mais com aquilo que ele foi até agora o que ele vai ser ele não tem ideia do que ele vai ser ele vê nos pais aquilo que ele não quer ser então ele está numa área muito de uma instabilidade instabilidade muito grande e o grupo sempre deu até a emergência da pandemia os grupos que os adolescentes circulavam pela cidade sempre foram um espaço de continência para a angústia de todos e isso ficou faltando então eu acho que a escola tem um papel fundamental nesse aspecto porque as circulações sociais elas não estão todas autorizadas a gente sabe tem muita gente que circula então a gente passeia os parques às vezes são cheios de gente tem locais que volta e meia a gente vê reportagens sobre locais que as pessoas não estão respeitando nenhum tipo de limite em relação à pandemia mas a escola pode fazer isso de uma forma também a mostrar para os adolescentes que o limite é importante então eu acho que a escola tem esse papel fundamental de recuperar o espaço para os adolescentes pensarem em si próprios até a propósito doutor Cristiano entrou um comentário aqui para a gente no chat da mãe que relata que inclusive percebeu no filho uma queda de rendimento nas atividades escolares diante da euforia dele de voltar ao convívio com os colegas com o grupo no retorno ao ambiente escolar a nossa equipe também eu acho que tem lidado com situações em que teve um tempo aqui de readaptação e de felicidade de euforia mesmo extrema por esse retorno e no contrapé aqui também do que surgiu para a gente alunos se continuam manifestando o seu gosto pela escola gostam da escola gostam dos amigos gostam dos professores mas tem receio de voltar como é que a família equilibra isso que dica dá para dar para pai e para mãe para equilibrar esse jovem que de repente está com receio de voltar para o ambiente escolar e um receio que se percebe que tem mais coisa do que o medo do contágio da covid de repente é um medo de reencontrar esse grupo sim olha essa situação da gente fazer tudo em casa através do computador é uma situação de exceção a vida não é atrás do computador então acho importante conversar com esse com essa pessoa o que será que está tem que abrir canais de conversação o que será que está acontecendo será que está com medo de voltar a ter vamos dizer assim a ter que estudar dentro da sala de aula a gente sabe que os adolescentes e não só os adolescentes as pessoas todas as pessoas todos os estudantes que podem desligar o vídeo eles ficam com muito mais facilidade de estudar apoiados em algum livro apoiados ou não estudar e depois daqui a pouco pela conversa pelo telefone pegar as respostas de alguma prova alguma coisa assim é facilitado o trabalho escolar então eu vou falar por exemplo situações assim que a pessoa estava com medo de voltar porque não sabia se ia conseguir render como estava rendendo pode não ser isso pode ser daqui a pouco está inseguro de reencontrar os amigos alguma coisa aconteceu pelo whatsapp a pessoa daqui a pouco está isolada das conversas do grupo não quer reencontrar o grupo porque alguma coisa de bullying pode estar acontecendo se o adolescente o mais esperado para a adolescência é que o adolescente queira voltar a encontrar os amigos então esse exemplo específico para a pessoa aceitar um momento ficar mas só alguma coisa deve estar acontecendo eu acho que você tem que conversar com a pessoa ok obrigada então eu acho que a gente vai ter que se encaminhando infelizmente para o nosso final Tiago é isso acho que sim doutora uma questão bem prática em todos os nossos segmentos nós estamos lidando com diversas questões psicoemocionais a gente já trabalhou com algumas famílias que nos relataram e as próprias crianças que estavam se auto-mutilando com um nível muito alto de ansiedade não trocando a noite pelo dia na questão do sono todas essas temáticas que nós trabalhamos aqui essa questão e essa preocupação com a dependência da internet dos jogos isso eu tenho observado esse fenômeno nos últimos anos se acentuou muito com a pandemia a gente percebe a dificuldade de alguns adolescentes sextos anos quintos anos eu tenho conversado muito com eles e eu até utilizei essa expressão que o senhor comentou que o uso excessivo é potencial no desenvolvimento de uma dependência semelhante a uma dependência química mas vamos lá sinais de alerta quando é que o amarelo passa a sair do amarelo piscante para o vermelho o sinal de alerta para a família quando é que a gente precisa buscar um auxílio um auxílio mais técnico para essa família que já está com essa impressão mas ainda está com um pouquinho de dúvida de buscar um auxílio doutor olha uma criança ou um adolescente que está se machucando esse é um sinal grave então a pessoa está se cortando ou a pessoa está se machucando das mais várias formas se puxa os cabelos se corta tem explosões de raiva quebra coisas em casa tudo que fica que deixa essa criança muito diferente do que se espera de uma adolescência normal porque há uma há uma crise da adolescência normal que que é turbulenta o adolescente normalmente ele é turbulento ele não consegue construir áreas de identidade própria tranquilamente ele vai sempre entrar num embate com os pais então daqui a pouco não quer almoçar na hora que os pais estão almoçando não quer comer o que os pais estão comendo tudo é ruim vai precisar vamos dizer assim faz tudo diferente só para mostrar que ele ele tem um espaço próprio se fecha no quarto tranca a porta e fica lá fica lá dentro um tempão não participa das coisas como participava antes envolve que agora inventa que agora tem uma nova religião essas várias questões elas são esperadas na adolescência o que não é esperado é uma criança que começa a se machucar ou uma criança um adolescente que cada vez que tem que parar de fazer algo e seguir algo que a família está determinando tipo bom então tem um horário de dormir aí começa a quebrar coisas em casa ou daqui a pouco levanta lá de manhã uma garrafa de vodka embaixo da cama vazia então são a intensidade ela é muito importante levar em consideração na adolescência porque algum nível de conflito vai existir e é importante porque há uma uma tentativa de vamos dizer assim de quebrar as pernas dos pais e mostrar que ele que sabe o que 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 é o certo ele que sabe como é que tem que ser o mundo ele que sabe né e isso não é feito assim simpaticamente né isso é feito um ataque genuíno então isso é normal agora se a pessoa começa a se machucar aí eu já teria pra mim já seria um sinal vermelho que vamos dizer assim de que essa pessoa precisa fazer pelo menos uma avaliação psicológica ou psiquiátrica tá certo então eu penso que essas orientações dão grande tranquilidade pelo menos pras famílias e uma busca da escola sempre é de ter esses canais também muito abertos a gente aproveita cada oportunidade inclusive essa hoje de reforçar que sempre que a família também se sente com alguma dificuldade que procure os nossos orientadores procure a nossa equipe que vai ajudar a sinalizar também está na hora de buscar um acompanhamento mais especializado e também todo esse sentimento foi que provocou a necessidade de recebê-lo aqui hoje e fazer então esse bate-papo que a gente imagina que pelo que já tinha surgido ali possivelmente teremos outras oportunidades né Daniel isso isso Grace reforça também as famílias então a equipe do SOE a partir dos seus orientadores fica também à disposição para poder seguir nessa conversa nosso objetivo era a partir do doutor Cristiano ter alguns gatilhos para a gente poder pensar a questão da saúde mental a gente também segue né nesse trabalho então a partir de amanhã os nossos contatos ficam ficam à disposição de todos doutor Cristiano assim para encerrar então tu falaste inicialmente algo que de alguma maneira dialoga muito com a nossa com a nossa fundadora que é que é Santa Paula que é educado pela via do amor e do coração né então quando tu falavas no início né que para que se nasça um sujeito que venha aprender que venha fazer parte do mundo se tornar humano ele ele precisa desse amor desse cuidado matérico inicial e que vai ser o pano de fundo para toda essa caminhada enquanto vida né eu acho que essa também seria assim uma um ponto de referência para a gente poder também pensar essa questão da saúde né o quanto essa criança constituiu essa noção de autocuidado né então essa ideia de amor a gente sabe que 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 do ponto de vista filosófico da nossa instituição está muito vinculado ao ao evangelho né a partir do texto bíblico que é uma manutenção de de fazer função da nossa herança humanitária e social né e as tuas palavras veio veio muito ao encontro de tudo isso né então agradeço enormemente aqui em nome da equipe não só da orientação educacional mas dos supervisores que também fazem também esse cuidado junto aos professores aos coordenadores pedagógicos que acompanham todo todo o ritmo de ar do nosso turno né dos nossos estudantes entrando e sendo pela escola a nossa equipe diretiva também que foi muito sábia né em abrir esse espaço de discussão tá bem tá legal eu agradeço muito a possibilidade de falar com vocês todos aqui essa noite foi bem foi bem legal então olha aqui quando o pessoal faz sucesso responde ajuda a gente gruda e chama de novo então muito obrigada pela sua disponibilidade tá bom tudo bem então acho que podemos nos encaminhar eu vou fazer um convite então com a licença da equipe do SOE aqui que está como convido que estão convidando né pra essa noite nós costumamos fazer em todos os nossos encontros da escola pelo ou no início ou no final um momento em que a gente também se conecta pela oração então quem quiser quem puder nesse momento que coloque as suas intenções e conecte-se conosco aqui nesse momento pedindo aquilo que a gente deseja pra nossas famílias pros nossos filhos pra todos que estão passando por esse momento tão difícil no mundo aí que a gente possa mais breve do que a gente pensa estar de novo tendo uma vida mais tranquila mais normal tratando daquelas coisas que já eram problemas antes sem esse agravamento todo da pandemia aqui então quem puder nos acompanhe por favor em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Santa Paula nossa mãe rogai por nós e abençoai-nos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém muito obrigada obrigada querida equipe que está aqui conosco obrigada doutor Cristiano então e famílias continuamos juntos caminhando qualquer coisa por favor procurem a nossa equipe procurem sempre que estamos à disposição querendo acertar e trabalhar juntos aqui uma ótima noite a todos obrigada até o próximo encontro tchau tchau boa noite boa noite tchau